Estou aqui com o Anselmo Caparica justamente para falar do Corinthians, né? A gente vai trazer uma declaração do Tite, que relembrou a história. Evidentemente, ele foi perguntado, porque depois das escutas telefônicas que vazaram aí pela imprensa argentina do Grandona, ex-presidente da AFA, da Associação de Futebol Argentina, falando que ele deu uma indicada, né? Forçou a barra para o Amarilha ser... Foi esse olho aí. A escolha do Amarilha para o jogo. Para ser escalado no jogo Corinthians e Boca de 2013. E tanto que o Anselmo não foi nem atrás do time do Corinthians, foi atrás do Tite hoje. Justamente. Hoje teve treino... Boa tarde, né? Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tranquilo. Então, hoje teve treino no Corinthians até, mas aí o Tite foi para esse evento, que é um projeto Nascifiel. Muito legal. As mães ali recebendo enxoval, fraldas. O Corinthians doou 10 mil fraldas para o Hospital Santa Marcelina, que fica lá na Zona Leste de São Paulo, que é a região mais populosa aqui de São Paulo. E esse hospital é muito importante ali. Então, o Corinthians tem esse projeto muito bacana. O Tite foi lá entregar essas fraldas para as mães que estavam ali, com seus filhos recém-nascidos. O Tite falou que voltou no tempo até. Ele que é pai da Gabriele e do Tomás, se eu não me engano. Tem dois filhos, o Tite. Esse hospital fica na Zona Leste de São Paulo. Lembrando que o Corinthians também fica na Zona Leste. É o reduto corintiano da cidade. Falei, Tomás. É Matheus. Matheus? Matheus. Mas daí ele foi, claro, perguntado lá sobre o caso de 2003 da Libertadores. Ele ficou bravo? Diz que ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Ele não queria muito tocar no assunto. Ficou um pouco bravo. Ele disse que o sentimento dele continua o mesmo. Que não muda nada o fato de agora ter uma comprovação. Porque, para ele, ele já sabia, de certa forma, que aquilo tinha acontecido. Que tinha sido muito claro no jogo. Então, vamos ouvir o que o Tite disse sobre esse caso todo aí do que aconteceu em 2013. Vou te dizer um cêntimo. De tudo aquilo que foi, aquele dia foi um dia muito escuro. Eu não vou falar aqui o que eu penso, porque eu não posso falar o que eu penso. Porque o que eu penso, ele vai ser digno de um processo. Como eu não tenho condição de comprovar provas escritas. A prova que eu tenho são os meus olhos e a minha experiência. E o julgamento que eu tenho, ele é meu. E que não preciso de nenhuma prova. E não preciso de ninguém para falar aquilo que é o meu sentimento. Foi um dia escuro. E na época, a gente estava revendo as reportagens da época ontem, né? Até para a gente ficar mais situado no caso. A entrevista coletiva, depois do jogo, o Tite disse o seguinte. Tenho um medo que eu vou fazer se eu cruzar com ele. E ele disse isso hoje mais uma vez. Falou de novo. Falou assim, ah, o que você tem para dizer para a Marija? Nunca apareça na minha frente. Falou desse jeito. Ele disse até, ele citou um caso curioso. Ele foi assistir o jogo do Grêmio ano passado. Nilson Boys e Grêmio. E o árbitro que estava apitando aquele jogo era o Marija. E ele falou assim, se eu soubesse que era o Marija, não teria ido assistir ao jogo. Para você ver como isso é muito forte para o Tite. Porque ele, de fato, se sentiu muito prejudicado. Não só ele, ele deixou isso muito claro. Não só ele, como os jogadores, comissão técnica. E a torcida do Corinthians, que segundo o Tite, foi a mais prejudicada. A gente viu os lances aí. Esse lance da mão, assim, é muito claro também. E o gol do Romarinho, que não estava em posição de impedimento. Agora o Corinthians, né? Que tem jogo contra o Figueirense, né? No fim de semana. Exatamente. Figueirense, sábado, às 4h30 da tarde. Tem mudança no time, né? 4h30, 9h da noite. 9h da noite. 9h da noite. Está apostando na base agora o Corinthians? Está apostando na base pelo seguinte. O Tite, ele está com pouquíssimas opções no meio de campo, principalmente. O Ralf está suspenso. O Bruno Henrique está voltando de lesão. Mas hoje ele treinou normalmente. Então, talvez, é muito provável que ele esteja em campo no sábado. E também tem um jogador machucado, que é o Christian. O Petros foi embora. O Elias está na seleção brasileira. Ou seja, ele está com poucas opções. Por isso, vem aí o Marcial, que é um garoto que foi campeão da Copa São Paulo com o Corinthians. Este ano, e ele deve começar a partida. Hoje, no treino, ele colocou o Bruno Henrique do lado do Marcial. E ele falou um pouquinho sobre o Marcial também na entrevista coletiva de hoje. Vamos ouvir o que o Tite disse. Vamos colocar por esse lado, até como informação, o Marcial não é primeiro volante. O Marcial joga na função que o Pedro estava jogando, que o Elias estava jogando, e não a que o Ralf estava jogando, nem a que o Christian estava jogando. Eu procurei uma adaptação hoje, porque nós não temos uma série de jogadores machucados. O Renato não pôde treinar, e eu trouxe o Marcial, trouxe o Bruno para essa primeira função, ele do lado, com o Jadson, para preparar, sim, nós temos essa necessidade. Falei com ele antes também. Ele disse, professor, não joguei, só treinei. Para que esse ajuste possa acontecer dentro da necessidade que a gente tem no jogo, desse momento que ele é importante nosso. Está aí o Tite falando, mas está confirmado? É bem provável, é bem provável que ele... Qual seria a outra opção? Por falta de opção, aí que está. Não tem? Está muito complicado para o Corinthians. O Rodriguinho voltou agora, ele já está à disposição do Tite para jogar no final de semana, mas ele não é volante, não é um jogador de armação, então não deve fazer essa função. Hoje quem não treinou foi o Renato Augusto, que pode até ser colocado nessa posição de volante. Hoje ele não treinou porque, para o cansaço mesmo, desgaste físico, não que ele esteja machucado, deve aparecer no próximo sábado. E o Hildo, aliás, é uma outra novidade, na verdade, a gente já vem falando faz muito tempo, mas ele fez os exames médicos, foi aprovado, deve ser apresentado pelo Corinthians. Ainda essa semana, mais uma opção para o Tite no ataque, além do Malcom, que voltou da seleção sub-20, que disputou o Mundial, o Mundial sub-20, na Nova Zelândia, justamente. Então o Malcom também é mais uma opção para o Tite nesse final de semana. Hoje ele treinou com o Malcom, Mendoza e Vagner Love, e depois com o Malcom, o Luciano e o Vagner Love. Ou seja, o Malcom já volta com uma certa moral para esse time do Tite. Até as notícias são assim, que o Malcom virou, era revelação, virou solução agora para o ataque do Corinthians. Até as notícias são assim, que o Malcom, 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 o Malcom.